Fala galera, eu sou o Tico Falantro, dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido, de Dragon Block Super, essa série que vocês dão pra querer arrumar, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se vocês vão ir lá e me seguirem, que é muito importante, se você não quiser me seguir agora, segue depois que vai estar na descrição do vídeo também, e, gente, hoje eu estou aqui com o meu amigo Tiffy! Ô Tiffy, dessa vez que eu falei o nome do Tiffy de verdade, eu falei tipo, hoje eu estou aqui com o Tiffy, primeira vez, ele vai lá e não me responde, como assim? Não quero te responder Por que não? Porque eu sou do mal Ah, é verdade, né? Dá sua risada, dá sua risada Não, eu não quero também Nossa, o Tiffy está muito mal hoje mesmo, ele não dá nem risada dele Eu sou muito do mal Ô Tiffy, olha só, hoje eu fiz duas coisas muito legais que vão aumentar muito o nosso poder Não quero saber Nossa, velho Cara, uma coisa é você ser mal, você derrotar os outros, mas outra coisa é ser mal educado Se for para ser mal, é para ser tudo, né? Não, 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 você tem que ser mais ou menos, né, Tiffy? Não é para ser tão mal, assim, não precisa levar tão a sério, assim Olha só Eu fui aqui naquele celebrinho lá, e aí eu fui nas skills, Tiffy, e aumentei a super forma para dois Só que não é essa a questão de hoje, entendeu? Talvez a gente nem precise usar, eu só vou usar isso aqui em caso de emergência Mas eu também aumentei a nossa endurance por nível 10, quer dizer O seu eu não sei quanto tá Você pode aumentar o seu, se você tiver no caso E, Tiffy, uma coisa que eu te peço já há muito tempo, já, e você sempre me dá Você tem alguma semente dos deuses? Muito obrigado Muito obrigado Não precisa nem falar Não precisa nem falar, Tiffy, olha para mim, ficou puxado Então tá Não, não, tô brincando, não precisa dar agora, não Tô brincando Eu ia dar um câmera me errado Eu não ia dar Não ia dar, sem dúvida de Deus, eu ia dar um câmera me errado de presentão Ô, Tiffy, olha só Hoje a gente veio aqui para finalmente derrotar um cara Na verdade, um cara não, né? Um esquadrão poderoso Você vai ver, você vai ver Ó, quem sabe falar nos comentários Apesar que vai estar no título também Então não faz sentido Mas tudo bem, tudo bem, continuando Louco, doente Continuando Tiffy Hum Não acredito Sabe o que tá escrito aqui? Vedita voltou Vedita apareceu em Namek Vedita... Mas de novo? Eu também entendi também Vedita reapareceu Manda ele pra cá, manda ele pra cá Você vai ver o tapa que ele vai levar na cara E está muito mais forte Acabe com ele Tá, money, money pra nós É, Tiffy, a gente tá... A gente tá meio ferrado, Tiffy Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, já Já sai correndo, Tiffy Já sai correndo porque ele... Ele é um cara mais agressivo que você, Tiffy Ele é mais maligno que você Caraca, ele tá com 7 mil De vida Cara, ele é mais forte que tudo Meu amigo Ai, cara, ele dá muito dano É, meu amigo Calma aí, eu vou ter como... Como cair aqui? Distrai ele, Tiffy Calma Estou distraindo Eu vou ter que soltar o próprio ataque dele Pra derrotar ele Final... Flash Ah, pra ele aprender Eu vou carregar tudo do meu Kamehameha Sim Matei Acho que agora... Não, matar não vai matar Não Meu Deus do céu Você acertou Pior que aqui na Mecusei, tá ligado O Vegeta, primeira vez que ele chora, sabia? Sério? Cara, o Vegeta, ele é um cara muito top Porque ele é durão e tal Mas ele é um cara sentimental também Ele é bacana Ele é chato que nem o Tiffy? É chato que nem o Tiffy Porque ele é do mal também, né? Mas, mesmo assim, ele é legal Ele é chato, mas é legal Ele é chatinho, mas é legal Não fez sentido, né? É isso aí Não, Tiffy, não faz isso, pelo amor de Deus Ó, já perdi Vocês acabaram de falar que você é um chato Não, Tiffy não é chato não Se é mal, Tiffy Se é mal é legal É isso que eu quis dizer, entendeu? Amei Então por que você não é do mal? Ah, porque... Porque eu sou do bem Eu não gosto de ser do mal, entendeu? Então eu não tenho muito argumento, Tiffy Estou gostando Ah, Tiffy, eu não sei o que você está falando não, Tiffy Ô, louco, louco Ai Morri O Tiffy morreu Tiffy, você sabe voltar pra cá, né, Tiffy? É que eu sei Ah, então tá, beleza Volta pra cá, Tiffy Amei Tá Putz, pior que agora... É eu contra ele Só vai, eu confio em você Mentira, eu não confio não Mas me fala isso só pra... Não, é só pra não morrer de cara já Pera aí É Ah, eu errei O Kamehameha, ele não soltou Kamehameha e... Beleza, acertei o Kamehameha Vou soltar o Final Flash nele agora, Tiffy Calma, eu vou tentar... Vou soltar... Ih, soltei Beleza Ele tá... Final Flash, tá só no peito Como assim? Parece que você tá no peito Ih, cara Cara, a gente tá ganhando muito fácil com esses ataques aqui Ele tá muito forte Você tá super sadinho? Eu tô super sadinho É óbvio, né Caraca, eu nem tava por isso que eu morri Ah, por isso você morreu, Tiffy Você não tinha poder pra poder botar ele Tiffy, eu acho que eu vou matar ele agora Ó, se você chegar aqui, não ataca ele, tá? Tá bom Que agora... Que agora que eu... Ele tá quase morrendo, já Cara Tinha bugado E meu ataque não tinha saído Tá, mas agora saiu, já Você ia desculpar de noob Matei ele, Tiffy Matou? Matei Finalmente Ele não dropou nada Eu achei que ia dropar alguma coisa Esse cara aí tá muito chato Não dropa nada Ah, mas tudo bem Ele tá mais que é demais, né? É, ele já tá aqui Já tá dando XP Já tá dando TP Eu tepei bastante, inclusive Pra nós Quanto que deu? Ele deu... Eu tô com 7 mil de novo, Tiffy Eu tava com... Acho que com 3, 2 Ele deu 4 mil Só com ele, só Tiffy Apareceu o Guldo Apareceram as Forças Especiais Gui Mil Eles são... Eles são soldados de Frieza Acabe com o Guldo primeiro Guldo Tiffy Sabia que o... É, entre aspas, assim, né? Eles são os mais fortes da tropa do Frieza, né? Tiffy Ah, mas não é mais forte que a gente Ah Não, não, não é mais forte que a gente Ô, louco, louco Então, isso que eu ia mostrar pra você Acabou de aparecer... Ai, calma, deixa eu tirar o poder de voar aqui E acabou de aparecer uma... Uma esfera Você roubou, Tiffy Dá pra mim, deixa eu ver Você roubou porque sai do mal, né? Agora que eu lembrei Não, dá pra mim, Tiffy Deixa eu ver Tô Tá Cara, ela é muito comparada à pequena Na minha mão, ela é enorme Caraca E no chão... No chão... Olha aqui, Tiffy Parece o pai e o filho Nossa, mano Que isso? Dinossauro, Tiffy Dinossauro Ah, tá, mata ele Eu já matei já Tiffy, preparado pro guinil Pro primeiro guinil Pro as forças Não, peraí, peraí, peraí Ai, Tiffy, você vai ter que se transformar Enquanto eu tô atacando ele Ih, Tiffy Sai correndo, Tiffy Come seu medo de Deus aí Ai, morri de... Tá brincando, Tiffy Tiffy, você tem que voltar logo Tô tentando, meu amigo Só que você tá morrendo toda hora Ah, claro, eu fui transformar Eu falei, mas espera Ah, não Calma, Tiffy, você tá mais lindo Calma aí, desculpa, desculpa Eu não ouvi Calma aí Final Ah, calma Ele conseguiu, então eu Final Flash Cara, ia ser muito mostrar como Fosse só isso, tá ligado? Fosse só pancadas, ó Porque é isso que o pessoal quer Mas, mas... Ah, tipo assim, o pessoal reclama aqui Ah, Dragon Ball é muito paradão Não sei, mas eu até gosto de desenho assim, sabia? Tipo, não que é paradão, mas... Mas, tipo, não precisa ser toda hora pancada, 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 pancada É isso que eu acho, entendeu? Carmelho Ah, Naruto é top Por quê? Ah, Naruto só tem... Só tem... É... Só tem aquelas cenas do passado Como é que é? É... Só tem visão do passado, só? Cada dois segundos de luta Quarenta visões o cara tem Flashback, flashback A história do cara Antes de conhecer a história do cara, pô Nossa, mas precisa de 10 anos fazendo isso? Óbvio Dragon Ball tem só De vez em nunca, só Só quando é bem necessário Dragon Ball não tem história, né? Ah, não Esse cara é bom, acredito O time não assistiu Dragon Ball Ele fica falando essas coisas Dragon Ball não tem história Aí desloca a minha cara Dragon Ball tem uma história mó bonita Qual que é a história do Dragon Ball? Não, o Goku Ele era pra ser mal, entendeu? E aí ele veio pra terra Acabando sendo bom Por causa que ele... Ele bateu a cabeça Foi treinado e tal Pra ser uma pessoa boa Ele bateu a cabeça Eu tô falando sério É isso que aconteceu? A história do... Do coisa, velho Calma Tiff, não mata ele Pelo amor de Deus Ele tá com pouca vida Agora eu matei Ah, não Acho que eu matei Tiff matou Tiff, eu tive que... Eu tive que matar o Trugudo Eu tive que invocar o Trugudo, Tiff Ih, é uma pena, né? Cadê ele? Eu invoquei... Beleza Tive que invocar ele de novo, Tiff Ai, Tiff Por que você vai fazer isso? Tiff, o jeito vai ser Acho que eu vou ter que testar meu poder Apesar que até agora Não tá com tanto problema, né? Pra derrotar ele Nessa poder Então, acho que acertei os carinhas verdes de novo Ai, não, Tiff Eles vão te atacar de novo Calma Ah, se eles vêm atacar Eu ataco eles Não, é... É obrigatório Mas tem que fazer isso, né, Tiff? Ah, relax Ó, agora sim Kamehame Ah! Nossa, tá com isso Boa Dois Kamehameha nele Dois Kamehameha nele E... Final Flash Cara, esse cara... Tipo assim, eu não sei Quando ele ataca um podreminho Eu ataco nele Ele sempre ganha Não sei por que Eu nem... Ele é mais forte, né? Não, não, não Ele não é tão mais poderoso que eu, né? Vamos combinar Ah, não Deixa ele dar um tapa, não sei É verdade Um tapa, vai Não, Tiff Ele é fraco Quer provar aqui pra mim que ele é fraco? Ai Deu 800 de dano, hein Calma aí Olha, cara Eu dei quase... Eu dei 1.200... 1.000... Pera aí, eu dei muito dano ele agora Pera aí, Tiff Não, vai, vai Não ataca ele, não ataca ele A gente consegue matar Tá, eu vou soltar com a minha arma poderosa aqui agora Tá, então eu vou atacar ele Não, 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 não Ai, calma Cara, ele quase matou eu Ele quase matou eu Tiff, você tá querendo atacar? Ela tá querendo atacar eu Não tô entendendo E... Faleceu Beleza Matamos ele, Tiff Boa Ah, moleque Ué Tiff, eu vou... O que que tá me atacando? Ele tá vivo ainda Oxi Ah não, ele tá com 16 de vida Ah, Tiff Tiff, Tiff Quase morri Você não matou ele Mata ele Eu tô tentando, calma Matei Pronto Caraca, Tiff Por que Deus O cara ficou com 16 de vida, velho Não, e eu que fiquei com quase zero de vida Ele quase matou eu, Tiff Por um segundo ele não matou eu Ah, tranquilo Tiff, eu acho que vai ter que testar meu novo poder Que poder? Não, é o jeito Eu vou ter que testar meu novo poder Super Saiyan 2 Ah, essa aqui é o Super Saiyan grandão, quer dizer Não é nem a 2 Esse aqui é o Super Saiyan, um mais forte só Não é o 2 ainda Tiff, agora tem que derrotar o Recome Toma aqui o Recome Ele é forte Esse cara é forte Vai Então dá um cuidado Pra você não morrer, hein Que morrer, o quê, Tiff? Eu já morri pra algum personagem daqui? É, quer dizer Você quer que eu responda? Não, não, não Ai Calma, eu vou atacar ele Eu também Beleza Cara, tipo assim Ele não é tão poderoso assim, né Quer dizer Ele não acertou eu Mas a gente tá conseguindo acertar ele de boa aqui É Ah, calma Eu errei meu ataque Calma Errou, meu Beleza Acertou Peraí, eu tenho que comer uma Ascidente dos Deuses Drago, por isso que É que eu tenho que recuperar a vida Por isso que eu tenho que comer uma Ascidente dos Deuses Calma, eu vou soltar meu ataque mais poderoso Carregar tudo agora também Fica parado Cara, eu vou dar muito dano nele agora Eu dei quase 2 mil de dano nele Cara, o Final Flash é muito forte, velho Muito mais forte que o Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem-Homem Tá, comecei a tacar ele já, Tiff Sortei o Final Flash Eu taquei o Final Flash Pra ele ficar esperto ali, entendeu? Entendi Vai, Tiff, começa a tacar ele também Vai matar ele, pelo amor de Deus, hein Relaxa, relaxa Eu nunca fiz isso Não, não, nunca fiz isso, imagina Ele é um anjo Eu sou O pior é que eu tô sem comida de novo, Tiff Eu tô sem comida, tô sem semente Eu vou olhar pro chão, Tiff Amiga, acerta ele, pelo amor de Deus Ó, eu vou acertar, calma, deixa eu acertar Não vou carregar tanto assim Não, carrega tanto Carrega até 300 Ai, meu Deus Acabou meu poder, Tiff Opa, quase morri Calma aí, eu vou ter que Eu tô matando o dinossauro, peraí, vai, distrair ele, Tiff Relaxa Ó, ele tá com 1300 de vida Calma aí, calma aí Vai distrair ele, Tiff, vai correndo nele aí Porque eu preciso pegar comida Ele tá atacando pra mim Beleza Calma aí, ele tá atacando pra você, eu não tô me entendendo Tá atacando em mim, cara Ah, tá Ó, tá com mil de vida Calma aí, calma aí Eu tô tentando que matar dinossauro pra pegar comida aqui Amigo, tô, tem comida aqui, ó Ai, ai Ai, eu caí num buraco Ai, meu Deus do céu Cara, esses caras são muito fortes Quer dizer É muito forte Um ataque dele, ele quase mata Calma aí, Tiff Pera, eu preciso que você distraie ele Por um tempo ainda Eu já tô fazendo isso? Eu sei, mas vai distrair mais ainda Eu tô tentando pegar carne aqui Beleza Peguei umas carnes, Tiff Ó, ele tá com 792 de vida Cara Pera aí, beleza, Tiff Tô indo aí Super Saiad Calma aí Pronto Super Saiad Já posso atacar ele Ô, Lugo Vai, 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 vai Tá com 700 de vida Cadê ele? Beleza Aqui Já vi, já vi, já vi Só falta Vai, eu vou soltar só um ataque nele, Tiff Que ele vai morrer agora Quer ver? Você vai ver agora Ah, não, velho Ele tá com um ataque por cima Não ataca ele, Tiff Calma aí Ele tá com 600 de vida Ih Ah, droga É que Ai, morri, velho Não O Tiff Mas demora muito Que Ah Ele é muito forte, Tiff Demora muito, velho Eu matava ele Então está, pá Pronto Mas não dava pra chegar perto Eu tava sem semente dos deuses Matei Pronto Ai, meu Deus Finalmente, Tiff Matamos ele Tá Tiff, eu duro que ele tem mais dois ainda Mais dois ou três Cara, ele é muito forte Vê se não demora Vê se não demora Cara Ô, Tiff Então A gente, falta três Mas agora Vou pegar umas duas aqui Calma Vou pegar um pouquinho aqui Tá, tá Pega aí, Tiff E aí é o seguinte Agora Eu tenho um problema Tenho um problema Você vai ver e você vai falar Meu Deus do céu Agora Não é porque a gente lutou com um, né Beleza, lutamos Agora é dois de uma vez Sério? Sério, Tiff Tô falando Espera Eu só vou colocar uns mid aqui pra mim Espera aí E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que me transformar, Tiff Eu vou me transformar em Super Saiyan 2, Tiff Tá bom Se transforma É o jeito, porque Eu não consigo Eu tô muito fraco pra conseguir derrotar ele Assim Amei É, é Você é fraco mesmo, né Eu não sou fraco, mas É porque o cara é muito forte, né Essa questão Calma Vem cá, amigo Cadê você? Eu acho que eu já posso transformar em Super Saiyan 2 Já Espera aí Deixa eu só me transformar em Super Saiyan 2 Transformou? Eu consigo transformar só no grandão, só Tá, 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 amigo Pega aqui, pega aqui, ó Tá, tá O que que foi? Pera aí Nossa, o grandão Ele é forte, mas ele é pesado Apareceu Calma aí Deixa eu matar só o dinossauro, só Boa Você tem carne aí com você, Tiff? Eu preciso de carne Eu preciso de carne Minossauro Não, serve, serve É por causa que Ai, meu Deus Mas caraca, eu sou o que agora? Garçom? É, Tiff, por enquanto você tá servindo como garçom Ó, pega aí Calma aí Deixa eu só matar esse daqui Cadê, cadê? Ali atrás ali Ah, de boa Obrigado, Tiff Tiff, você é meu salva-vidas, Tiff Na real Eu sei, eu sei, eu sei que eu sou Calma aí, ó Eu me transformei no Super Saiyan 2 Não vou fazer nada sozinho Eu me transformei no Super Saiyan 2 Mais forte possível, Tiff Tá Vou deixar aqui meu poder 100 aqui Pra gente derrotar eles Porque agora é 2, Tiff Vai ter que um focar em um O outro focar em outro Sacou? Tô carregando meu Kamehameha já Já, já taquei aqui Taquei os dois Vai Dá pra tacar os dois de uma vez aqui Isso é o bom Ai, o cara ta... Nossa, o cara é forte Tirou mil de vida, meu E eu tenho dois mil É, F Uluglu Tá Taquei o cara ali Nossa, os caras tem nove mil de vida, Tiff Mil de vida Caraca É por causa do seu poder Kamehameha É por causa do seu poder Kamehameha Kamehameha do Tiff fica meia hora ali, tão poderoso que ele é Car... Meu Kamehameha é top mesmo Tem uns carinha aí, viu? Os verdinho Eu vi os verdinho, não sei porquê Tiff, o que você falou pra eles? Aí eu duvido, o Tiff falou assim pra eles Ah então, o Nitro que mandou atacar vocês É, obviamente Apesar que... Como que você vai falar com eles? Pior que um ta parado ali, o outro não ta fazendo nada Relaxa, então vamo atacar esse aqui que ta fazendo... ta atacando a gente É verdade, é verdade, o Tiff está... Duro que ele não sai dali, ele fica naquele ponto ali ó Esse cara pilantra Beleza, ele ta com dois mil de vida, Tiff Dois mil Dois mil? Sim Tá, vou atacar mais uma vez Vai tirar mil, eu acho Calma Não, não, não ataca, não ataca, não ataca, não ataca Não ataca, não ataca Ele ta com pouca vida Ah, então vai, vai, ataca ele Calma, eu vou soltar só o meu poder mais forte nele aqui O Duro que quando eu vou atacar ele, ele vai lá e... Não ataca, não ataca, senão ele vai morrer Ah, meu deus, ele é um ataque, eu vim dar um óculos bonito Calma Ah, não sai o ataque, Tiff Eu to ficando desesperado Mano, eu quero o outro velho, o outro sumiu Não, o outro ta embaixo, o outro ta embaixo Não ta não Tá sim Certeza? Vou achar ele, só que não to vendo não Beleza Ih, acho que eu vou matar ele, pera aí Só o último ataque Tiff Ah, eu morri Mano, é só você acertar Morri Ah, você ta de brincadeira com a minha cara, Tiff A gente não conseguiu É só você acertar um ataque nele Um, um Eu morri, Tiff Eu vou ter que voltar aí E aí Ai meu deus do céu A gente vai ter que tentar derrotar esses caras Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Ai, deixa aí o seu beijo no like Compartilha pros seus amigos Um grande abraço Valeu, falou e tchau Fui Tchau 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 Tchau